A medida identifica-se até 90 dias antes da coleta, o profissional usou drogas como maconha, cocaína, crack, anfetaminas e metanfetaminas. De acordo com a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, a determinação pode ajudar a diminuir o número de acidentes no trânsito, já que há transportadores que trabalham sob a influência de drogas. A associação destaca, no entanto, que a medida não flagra se o condutor usou essas substâncias enquanto dirigia e diz que o exame deveria ser feito na fiscalização de trânsito, com testes a partir da saliva do motorista. O exame toxicológico custa em média R$ 350,00 e, por enquanto, apenas seis laboratórios estão credenciados no país para fazer o teste.